MÚSICA MÚSICA Levantando poeira, os sinuento Bruna, Bate do seu selo sobre o pastorei Vem pro gol, desiste, vem roupeando o asso. Te chame a peira, tira o tempo, atirando o freio. Cê veio meu arte bem de madrugada Comecei a liga no caralho do dia No fundo da campanha que tá com a banhada Daí vim pra banqueira de uma manhã fria Turou no Brasil, vai escorrer de jeito Atirou os pocheiros no meu cusco amigo Garotando a tropa do berrino coiso Arrujando e valenta campear comigo Quinta em pé no braço, a marapaxa chega Tentou vão rasgar-se o sobretirador Já saia cagada, centrada a manheira Rondo pra peixeira, adote o castrador Pra chegar a tarde agarrei a corjão E fiz a soropa e guardou o espaço Depois descirei uma igualação Me fui pra banheira de um chico de paz Levantei o braço e me ligou o braço Os e-book já tô formando Em poucos segundos nem eu tô castrando Levantei o meu chico e saiu de um pingão A canhada é guapa, menos a memória Vai ficar na história que eu fiz aqui Me disse só pra quem passou na minha hora Começou a conversa, mas tenta sair até com o burubim E de mão em mão a canhada é guapa e bem Outro bagulho, a cinza é só uma transição Castração, a piada, o outro é igual, não tem Este é o ritual aqui do meu ringão